Ele é tricampeão carioca, campeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Supercopa do Brasil e campeão da Recopa Sul-Americana. Bruno Henrique se tornou um dos principais jogadores do Flamengo, só que infelizmente após grave lesão, o jogador sofre um grande risco na sua carreira. Mas afinal, o que está acontecendo com o Bruno Henrique? Por que fazer mais uma cirurgia no joelho? Então fica tranquilo que eu vou te contar tudo antes. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever agora no nosso canal, tá beleza? Depois de Bruno Henrique ter passado pelo Uberlândia, em Tubiara, Goiás e Osburgo da Alemanha, o velocista chegou ao Santos onde ganhou destaque até chegar ao Flamengo em 2019. Caindo nas graças do torcedor flamenguista, Bruno Henrique meio que cravou a sua titularidade na ponta esquerda e muitos não conseguiriam ver o Flamengo mais ser o jogador. Só que infelizmente, no dia 15 de junho, Bruno Henrique sofreu uma grave lesão contra o Cuiabá. Em lance disputado contra o zagueiro Marlo, Bruno Henrique teve uma hiper extensão no joelho direito, gerou entorce no local e após sofrer lesão, o atacante rubro negro saiu do campo na maca chorando. Por conta do intenso derrame articular e processo inflamatório, Bruno Henrique passou por exame e uma semana depois fez procedimento cirúrgico para reconstrução do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral lateral e do canto posterolateral, com previsão de 10 a 12 meses fora do gramado. Só que depois de um pouco tempo de recuperação, veio uma notícia que Bruno Henrique precisaria passar por nova cirurgia. O médico do Flamengo deu a entender que essa segunda cirurgia já era meio que prevista, mas a verdade é que Bruno Henrique pode nunca mais voltar a ser o mesmo jogador. Depois da publicação, o ex-jogador do Flamengo Ederson apareceu para fazer críticas direcionadas ao departamento médico do clube. Abre aspas. Dando a entender ali que o departamento médico estaria acabando com o joelho do jogador, já que o mesmo aconteceu com Ederson em 2016 e até hoje o ex-jogador vive com dores. Muito triste a situação, o momento que o jogador Bruno Henrique vem vivendo, mas a cirurgia correu tudo certo e o tempo de recuperação continua o mesmo. Fato é que até o momento não se sabe se era realmente necessário ou se aconteceu apenas um erro ou algo do tipo. Mas me diz você, Bruno Henrique pode ter a sua carreira prejudicada ou Ederson apareceu só para culpar os médicos pelo seu insucesso? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã, obrigado.